Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides Advogados e hoje eu estou aqui para trazer os melhores momentos dessa nossa série de leilão de imóveis. Vou trazer aqui algumas partes, vou fazer aqui um mix de algumas partes dessa série que nós fizemos e nós falamos bastante sobre leilão de imóveis. Antes disso, eu quero te agradecer por ter nos acompanhado esse ano, hoje nós já somos mais de 6 mil inscritos e isso não seria possível sem você que nos acompanha, que curte nossos vídeos e está com a gente desde o início, tá bom? E 2020 vem agora, a gente está em 2020, que esse vídeo está indo ao ar no dia 1º de janeiro, apesar de eu estar gravando no dia 30, eu estou aqui no escritório, eu tenho certeza também que vai ser um ano muito bom e é isso que eu desejo para você, prosperidade, amor e tudo de melhor nessa vida. Vamos juntos? Solta a vinheta e logo depois, os melhores momentos da série de leilões de imóveis. Estar contidas ali, estarão contidas ali. A segunda dica que eu considero mais importante é saber se esse imóvel está ocupado ou não. A maioria dos imóveis de leilão, e aí a gente vai citar aqui os leilões da Caixa Econômica, que são na sua maioria extrajudiciais, os imóveis são ocupados. E quando você fala do imóvel ocupado, você traz uma outra necessidade atrelada. Que necessidade é essa? De você retirar aquele ocupante irregular, que provavelmente é um antigo dono. Quando você fala de imóvel em leilão, sinceramente das duas, uma. Ou você vai ter o antigo proprietário morando ali, aguardando o despejo e a emissão de posse do novo proprietário. Ou você vai ter um terceiro ali, totalmente estranho, a antiga relação negocial daquele imóvel. Ou seja, você tem muitas vezes a figura daquele proprietário que sabe que vai perder o imóvel, e ele passa o imóvel para um terceiro, sob condição de aluguel, né? Já que ele perdeu aquele bem, pelo menos ele recebe um aluguel ali durante um tempo. Sim. Então, é importantíssima essa segunda dica, você saber se o imóvel está ocupado ou não, até para saber se você vai ter o custo extra, além do leilão, de uma ação de despejo e de emissão de posse. Que seria só a análise digital e parecer, né? Aí você vai me perguntar, ué, doutor, mas ele não vai prosseguir no leilão? Muitas vezes não, porque pode ser um imóvel que o especialista não recomende. Sim. Um imóvel especialista dica, olha, o custo envolvido aqui é muito maior do que o valor agregado. Ou, às vezes, eu digo, doutor, estou com esse digital aqui, o leilão é ótimo, aí quando a gente vai olhar... É horrível. É horrível, porque não é nem um imóvel inteiro, é fração. Sim, sim. Ou, um caso que nós tivemos recente aqui, que o imóvel foi leiloado, foi arrematado, haviam valores a serem recebidos aí pelos antigos ocupantes, mas o processo acabou abandonado, era um processo judicial e foi arquivado. Então, ou seja, o parecer nesse caso aí é necessário, para quê? localizar os valores, se eles ainda existem. Sim. Então, esse segundo serviço aí, ele ainda se aplica. Uma vez que você arremata, você se torna proprietário, porque é uma forma de aquisição originária. Se você vai se tornar o proprietário, você tem que pagar o imposto de transferência para que esse imóvel seja registrado no seu nome. O ITBI. Exato. E, ah, o imposto de transferência, mas qual o valor? É sobre o valor do arremate? Não. É sobre uma base de cálculo que a prefeitura define. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode, às vezes, arrematar um imóvel por 200 mil, só que a prefeitura entende que esse imóvel vale 600 mil. Então, você vai pagar imposto não sobre os 200 que você arrematou, mas sim sobre os 600 que a prefeitura acredita. Cabe frisar aqui, tem pessoas que pesquisam em outros canais, em outros locais, muitas vezes você tem essa variação da prefeitura num valor muito alto. E você pode aí... Variação de percentual do ITBI. Exato. E você pode aí, se essa variação for muito alta, entrar com o processo administrativo para reduzir esse valor. Nem sempre isso é possível. É raro você conseguir alterar a base de cálculo da prefeitura. Então, não conte com isso. Conte, na verdade, que você vai ter que arcar com o ITBI do imóvel na base que a prefeitura lhe passar. E quando surge esse processo, ele obviamente pode ser interrompido, anulado, se as regras do leilão não forem respeitadas. Qual é a causa mais comum de anulação de leilão? A avaliação por preço vivo. Sim. O que seria isso? O valor abaixo do preço de mercado. E o que seria o valor abaixo do preço de mercado? O valor inferior a 50% do valor que normalmente é praticado com imóveis naquela localidade, naquele porte. Sim. A maioria das anulações por preço vivo acaba não acontecendo por uma má avaliação, mas sim por uma avaliação por estimativa. O que é isso? É quando o oficial de justiça avaliador, muitas vezes, não vai ao local fazer a avaliação. Ele tem uma série de avaliações para fazer e aí ele não. Vou ver a localidade, vou ver a média de preço na localidade. Ou, às vezes, quando ele avalia o imóvel, mas sem estar dentro do imóvel. Ele não avalia, como eu vou dizer, ele só vai até o condomínio, mas ele não avalia as benfeitorias ali. Então, pode haver esse erro aí do preço vivo normalmente nesse caso. Um imóvel que, de repente, é um terreno. É avaliado como uma construção, um imóvel. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Entendi. Entendi. Perfeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa coletânea que eu fiz, dessa nossa série sobre leilões de imóveis. Quero te agradecer e já te pedir para você se inscrever no nosso canal e também curtir esse vídeo. Se você quiser saber mais, ver mais sobre esse tema, nós temos uma playlist aqui só falando sobre leilões de imóveis. E eu quero dar também para você, já nesse 2020, deixar para você um presente aqui. Aqui embaixo eu vou deixar um link. E nesse link nós vamos enviar conteúdo exclusivo relacionado a leilão de imóveis. Seja judicial, seja extrajudicial. E eu tenho certeza que você que atua na área, investe, ou quer saber um pouco mais sobre esse tema, você vai gostar muito desse conteúdo. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.